Oi pessoal, aqui é o Rembeneto e nós estamos em mais uma edição da coluna diária de leitura por volta do instante. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande porque a minha pilha de livros-livros está bem crescidinha. Eu acho que essa vai ser a nossa última atualização também do ano, sempre depois do meu carrinho. E provavelmente eu vou fazer um próximo meu carrinho, um próximo diário de leitura no começo de janeiro. Mas espero que vocês gostem desse vídeo e que continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, falando agora primeiramente dos livros físicos, é lógico, o primeiro livro físico que terminei desde o nosso último diário de leitura, foi o Secret Vampire, o primeiro volume da Street Night Bowl da Disney. Se não me engano, o Secret Vampire já foi lançado por aqui no Brasil pela editora Galera como Vampiro Secreto, alguma coisa assim, não me lembro de dizer em português. Mas enfim, é uma história bem pequenininha. Essa parte aqui, porque essa minha edição, ela é volume único dos três primeiros livros. Então essa parte toda aqui foi o Secret Vampire, ele conta a história da Poppy. A Poppy, ela começa às férias de verão e descobre que tem câncer terminal no intestino. Esse câncer, por ser numa região de difícil operação, ele tem altos riscos, então a Poppy, ela só tem basicamente poucas semanas de vida. e ela fica chocada, é lógico, e ela vai pedir ajuda para o melhor amigo dela. Só que o que ela não sabe é que o melhor amigo dela, e por quem ela é perfeitamente apaixonada, é um vampiro, e ele faz parte dessa organização chamada Nightfall. Então pra salvar ela, ele começa a fazer um plano de transformar a Poppy em vampiro pra... é claro, ela não morrer. Ao contrário da maioria da humanidade, ou 90% da população mundial, eu gosto dos livros de Elliot Smith, eu gosto da escrita de Elliot Smith. E Secret Vampire não foi diferente, foi um livro que mesmo em inglês, eu consegui ler em um dia, e me voltando do trabalho. A escrita dela, pela terceira pessoa, é bem fácil, você lê bem rapidinho, porque são histórias basicamente curtas. Eu gosto, sabe, desse clima meio anos 90 que os livros passam, porque a maioria dos livros dela foram escritos nos anos 90 e tal. Então eu gosto dessa coisa meio vintage, que os livros de Elliot Smith passam. Dei, se não me engano, 3 estrelas pra ele, porque não é ruim, mas também não é um livro mais maravilhoso do mundo, é mais um livro mesmo pra passar o tempo. Então, assim que der, eu leio a continuação, eu tenho ainda um outro homem, duas série, e enfim, gostei, eu curti o livro. Dei 3 estrelas e meia, mas 3 estrelas não escuro. Assim que eu terminei Secret Vampire da Elliot Smith, eu me dediquei mais a Caminhos de Sangue, o primeiro volume da série Dustland, da Mory Young, lançado que foi aqui por editor em crítica. Como eu falei, no nosso último dia de leitura, esse livro aqui é uma distopia, mas ele não segue aquele lado mais sci-fi das distopias de H2O. Basicamente, o mundo de Dustland está em ruínas, vivendo em um sistema completamente feudal e ultrapassado. E no meio disso tudo, nós temos a Saba, que é a nossa protagonista e narradora. A Saba, ela vive completamente isolada com a família na Lagoa da Prata, um lugar afastado, que não tem contato com ninguém. E basicamente, é só ela e a família mesmo, então a educação dela é nula, ela é uma garota bem bronca. E isso está bem presente na narrativa dela, no jeito como ela fala. Porque você encontra vários erros, mas são erros bem característicos, sabe? De pronúncia, de fonética. Justamente por ela viver em um interior. A história realmente começa quando o irmão gêmeo da Saba, o Lucky, ele é sequestrado por um misterioso grupo de soldados. Ela não sabe para onde eles estão levando o irmão. Ela fica desesperada porque o irmão dela é o melhor amigo dela, é basicamente tudo da vida dela. Então, ela vai e parte com a irmã mais nova, que ela não tem uma relação muito boa, para conseguir recuperar o irmão de volta. E nisso, nós vamos discutindo mais sobre esse mundo distópico criado pela Moro Young. E nós fazemos uma verdadeira road trip através desse universo que a Moro Young criou. Eu, desculpa, gostei muito, muito, muito de carne de sangue. Eu achei a história toda muito original. O universo dela, como o próprio título fala a Dutchland, basicamente é deserto e lugares mais áridos. Gostei muito disso, sabe? Dessa coisa bem catastrófica que nós estamos por trás de todo o caminho de sangue. E como esse mundo vai tentando se reerguer de uma forma errada. Nesse livro, nós temos muita violência, nós temos referência a drogas, muita referência a drogas também. E, por mim, esse livro aqui seria um volume único, porque tudo que acontece é bem fechadinho, bem amarradinho. Não vi necessidade do livro continuar numa continuação. Lógico que é continuar numa continuação. Mas, enfim, tem uma brecha. No livro você dá pra perceber qual é a brecha que a altura deixa pra continuação da série. Mas, por mim, se fosse só esse aqui, o universo seria perfeito. Gostei muito de carne de sangue. Dei cinco estrelas pra ele também, desculpa. Depois de carne de sangue, eu peguei pra ler Extintos Cruéis, da Carrie Jones. Esse livro aqui eu tenho lançado por aqui pela editora Underworld. Eu tenho esse livro aqui há bastante tempo na estante. Eu comprei ele na Bienal aqui do Rio do ano passado. E eu não via quando eu ia ler esse livro. Até que eu acabei com carne de sangue e parei pensar. Quero algo diferente pra ler e acabei pegando Extintos Cruéis. A história de caminhos de sangue começa após a Zara ser mandada pra morar com a avó em uma cidadezinha no Maine. Após ela passar por um longo período de depressão. Por ela ter visto a morte do padrasto dela, que é basicamente o pai dela. É que foi ele quem criou ela. A Zara, ela tem mania de fobias. Ela coleciona fobias. E... Enfim... Ela é uma garota um tanto estranha. E tudo começa a ficar mais estranho ainda. Quando a Zara percebe que está sendo perseguida por um cara misterioso. Que fica chamando ela do meio das árvores, da floresta, da cidade. E pra onde ela vai, parece que esse cara sempre aparece. E um pouco depois ela acaba descobrindo que esse cara na verdade é um pix. Né? Um tipo de fada. Né? Só que nesse livro aqui, as fadas não são do bem. Elas são do mal. Elas são um vilão da história. E a Zara, junto com os amigos que ela faz da sua cidade. Ela vai começar uma verdadeira maratona pra tentar impedir as maldades que esses pix estão fazendo. Já que eles estão sequestrando garotos da cidade pra se alimentar do sangue deles. Então... É algo bem creepy. E logo a Zara vai descobrir que pra salvar esses garotos, ela vai ter meio que se sacrificar. Né? Porque... Esse pix precisa dela... Pra continuar a sociedade dos pixis. Né? O reino dos pixis. E ela não aceitar, ele vai continuar sequestrando esses garotos e... E... Né? Tomando a vida deles. Enfim. Gostei muito da mitologia desse livro aqui. Foi o primeiro contato com fadas mais sombrias. Já que na série de contatos do ferro. As fadas são do bem. Né? Até o lado sombrio da história. Ele é mais... Ele não é tão cruel. Quanto os pixis aparentam aqui na série da Carrie Jones. O começo dos capítulos desse livro aqui é impagável. Porque são nomes de fobias. Então... Eu me deparei com fobias que eu não sabia nem que existiam. Se esse livro não trouxe uma coisa com conhecimento sobre fobias enorme. Ah... É um livro bem amarrado. É um livro bem redondo. É um outro caso de livro que eu acho que não precisava de tomar sequência. Já que todos os fatos eles são bem amarrados. E toda a resolução já acontece aqui. Em Sheetscred. Então eu não vi uma necessidade de sequência. Porque eu não sei se eu vou continuar com a série. Por mim se eu ficar só com Sheetscred. Já está de bom tamanho. E... A narrativa da Carrie também é bem peculiar. Ela tem um jeito bem... Ah... O discurso dela é bem... Como eu diria... É... É como se fosse uma narração contada. Sabe? Não é como se ela estivesse escrevendo. É como se ela estivesse transcrevendo o que... A... A Zara estivesse falando pra ela. Enfim. Gostei também. Mas como eu disse. É uma série que eu não sei se eu vou continuar. Pra mim. Sheetscred já é uma história bem fechadinha. Não precisaria de uma continuação. Tem três estrelas também pra ele. Três estrelas e meia pra ele. Pra mim não precisava continuar. A série. O livro é bem amarrado. Ele tem uma história única. E na verdade nem eu sei. Como é que ela vai continuar essa série. Logo após. Sheetscred. Eu resolvi pegar. Forever Princess. Último volume da série de Adam Princesa. Da Meg Cabot. E como eu contei pra vocês um pouquinho. O nosso meu carrinho. Eu tenho uma relação de amor e ódio. Com essa série aqui. Com a série de Adam Princesa. Mas como eu vi muita avaliação positiva. Desse último volume. Eu resolvi né. Acabar logo com a série. E ler ele de uma vez. Forever Princess. Passa dois anos depois do último volume da série. Que é. Princesa Mia. Se não me engano. Homem do livro. Então nós temos uma Mia mais velha. Do que toda a série. Ela já está se formando no último ano do ensino médio. E ela já está um pouco menos Mimimi. Quando eu digo um pouco menos Mimimi. Não quer dizer que ela melhorou 100%. Quer dizer que ela está um pouco menos Mimimi. Porque eu ainda vi muito Mimimi da personagem aqui. Eu ainda achei ela bem tapadinha. Para uma menina de 7 anos. Ela tinha alguns pensamentos que meio que. Irritavam bastante sabe. Corda para a vida. Mas a. Foi uma história que me deu nostalgia. Porque. Como eu disse outra vez né. A série. Já foi meu primeiro contato com a Maggie. Eu estava. Sei lá. Na oitava série. Quando eu lia. O terceiro livro. Dessa série aqui. Bem emprestado. De uma prima. E li o livro. Então. Eu me lembrei. Dessa época. Esse. Tempo mais simples. Mais ingênuo da minha vida. Tá. Então. Teve esse queijo gostoso na leitura. Sabe. Porque eu me lembrei dessa época. Apesar. Dos pesares né. De me irritar com a Mia. E de eu achar umas partinhas necessárias. Mas é um livro. Que quando você lê. Você nem percebe. Eu li esse livro aqui. Por 400 páginas. Em dois dias. Porque. A Maggie tem isso né. De. De. Ainda mais que esse queijo. Já tá precisando. Que como são. Momentos da vida dela. Que ela vai escrevendo no diário. Você vai passando. E você nem percebe. Que o livro. Já tá acabando. Então. Acho isso legal na série. Dei. Trevisão. De meia também. Projeto da princesa. Né. E. Enfim. Foi isso. Gostei também da leitura. Mas. Pelo que dizia. Pelo que dizia. Eu esperava. Bem mais do vídeo. Então. Foi muito bem. O último livro. Dessa minha pilha. De livros físicos. Que li esse mês. Foi. O As Vantagens. Serem Visíveis. Do Secret Bowls. E lançado por aqui. Pela editora Oko. O livro. O livro. Ele vai contar. A história do Charlie. O Charlie. Ele tá começando. O ensino médio. Ele não tem. Muitos amigos. Ele é um garoto. Bem tímido. Bem retraído. E o último amigo dele. Se matou. No ano letivo anterior. Então. É um garoto. Bem isolado. Bem retraído. Até que. Ele conhece. Os irmãos. Patrick. E Sam. Patrick. E Sam. Ah. Que são. Um tipo. Bem peculiar. De irmãos. Eles têm. Um tipo. Bem. Estranhos amigos. Eles não são. Do ano. Do. Do Charlie. Eles são mais velhos. Eles estão se formando. Já. Na escola. E eles. Dão. Essa sapudida. Do Charlie. Pro Charlie. Acordar. Pra vida. Basicamente. As vantagens. De ser invisível. Ele é todo. Narrado. Através. De forma. Epistolar. A narrativa. Dele. É através. De cartas. De Charlie. Para um amigo. Que nós não sabemos. Quem é esse amigo. Mas. A forma. Como o Charlie. Conta. Seu dia a dia. Essa descoberta. Da adolescência dele. É uma forma. Muito simples. E. Muito bonita. Nós tratamos. Vários assuntos. Delicados. Tem. Como eu falei. Suicídio. Tem. Questões. Sexuais. Tem. Questões. Com drogas. Enfim. Tem uma gama. Uma série. De assuntos. Muito delicados. Mas. Que ele traz. De uma forma. Tão delicada. Tão simples. Que eu acho. Que nem a pessoa. Mais conservadora. Conseguiria. Resistir. Essa narrativa. Do Charlie. Um livro. Que eu li muito rápido. Eu li um dia. Mas. A história. É muito. 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 Tocante. Meus olhos. Tinha cheiro de lágrimas. Em vários momentos. E. Assim. O Charlie. Foi o personagem. Que eu mais. Me identifiquei. Em toda. Essa minha vida. De leitura. O que. Me assustou um pouco. Porque. Pelo histórico. Do Charlie. Mesmo. E. Mas. Enfim. Esse livro. Me tocou. De uma forma. Que eu não esperava. Que ele fosse. Me tocar. Então. Como eu disse. Por. Se eu entrar. De. Temas. Pesados. Você espera. Que. Ele bate. Machucar. E. Ele te toca. Ele te sensibiliza. Para aquilo. Mas. Não. De uma forma. Cruel. Mas. De uma forma. Eu não sei explicar. Um tanto. Poética. Apesar que. Não. Ser um livro. Poético. É. Um livro. Simples. Enfim. Estou começando. Devagar. E. Simples. Estrelas. Com louvor. Um dos meus. Favoritos. Do ano. Enfim. Se você. Nunca. Leu. Leia. Porque. Esse livro. É. Incrível. É. Tocante. É. Fantástico. É. Brilhante. Acho que a palavra seria essa. É um livro brilhante. Enfim. Já em e-book. Eu só li dois livros notados. Dois livros entre aspas. Um livro. E um conto. Como eu falei para vocês. Foi. O. 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 Esp SSP. Em itin. O. 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 apresenta os personagens que vão fazer a série e a protagonista do primeiro livro, que é nada por acaso. Estou muito ansioso, muito empolgado para vencer daqui. Ele é um novo adulto, como agora chamam esse gênero. Mas, enfim, gostei muito do conto e esse gostei para ele descobrir. Já um livro mesmo que eu li no tablet foi Two Way Street, da Lauren Barden Holt. É um livro que fala sobre Woodstrip. Eu estava muito curioso para ler o livro do gênero, já que é a Jill Fernandes, do Almont of Souls. Ela é uma fã do gênero e recomenda vários livros. Se não me engano, já apareceu esse livro aqui em um dos vídeos dela. Então, eu estava bem curioso. Então, quando eu consegui, eu pedi ele logo para ler. Esse livro aqui conta a história da... Courtney. Me lembrei. Conta a história da Courtney. A Courtney está indo para a universidade. E ela planejou uma viagem com o namorado que está indo para o meio de faculdade dela, que se chama Jordan. E eles vão sair da cidade deles até onde fica a faculdade, viajando de carro. E eles planejaram isso por muito tempo até que eles terminam. Mas o plano da viagem continua de pé. E a Courtney está com muito medo disso. Porque ela ainda gosta muito de Jordan. Mas o Jordan tocou ela por uma outra garota. Então, as coisas ficam bem complicadas nesse livro aqui. O livro, ele é narrado... Desculpa. Tanto pela Courtney, quanto pelo Jordan. E quando nós começamos a ver o Jordan, nós descobrimos que nem tudo é o que parece. Que ele também ainda gosta dela. Mas ele não está com ela por um motivo. E no decorrer do livro, nós vamos descobrindo por que ele não está com ela. E por que ele terminou com ela. E por que essa viagem é um desastre, tanto para ela quanto para ele. Foi um livro muito bom, muito legal. Gostei muito da narrativa da autora. Gostei como a autora conseguiu diferenciar os dois personagens. Eu consegui ver a voz da Courtney e a voz do Jordan. São dois personagens muito presentes e muito diferentes de si. Mas eu gostei muito da história. Como eu falei, foi um dos meus primeiros contatos com o livro sobre o World Trip. E foi uma experiência muito positiva. Enfim, vi cinco estrelas também para ele no Scoob. Não, vi quatro estrelas para ele no Scoob. Curti, curti bastante o livro. E é bem rapidinho. Li ele um dia de boa. Quem puder ler, leia Two Way Streets. Bom, falando agora dos vídeos que eu estou lendo. Eu estou lendo Personal Demons, Amor Hipernal, da Lívia das Rochas. Não estou aqui pela editora ID. Estou completivo aqui também na Bienal do ano passado. E só agora que eu estou lendo. Na verdade, eu peguei para ler hoje de manhã. E já li 150 páginas do livro. O livro conta a história da Franny. A Franny vem de uma família muito católica. Só que ela não é tão católica assim. Devido a alguns problemas do passado dela. Ela tem dúvidas contra a questão de Deus. Só que ela... E por isso, por essa questão de ela ter problemas com a crença dela, ele disse a Cretal, ela foi expulsa da escola católica onde ela era articulada. Mas enfim, ela era um personagem muito vivo e com sentimentos muito forte. Só que por alguma razão, tanto o Céu quanto o Inferno acham que ela tem algo de especial para dar. Por isso, para reivindicar a alma da Franny, eles viviam seus dois melhores agentes. O Inferno manda Luke Ken, que é esse aqui. E o Céu manda Gabe. Sim, ele é um apelidinho do Gabriel. Sim, aquele Gabriel que nós todos conhecemos. Só que nessa equação, nessa batalha do seu Inferno, tudo seria muito mais fácil se o Luke não estivesse começando a se apaixonar de verdade pela Franny. Então, as coisas estão bem estranhas, já que o demônio parece não ser tão demônio assim quanto parece. Eu estou gostando muito do livro, pelo menos nessa primeira parte, que eu li dele. Eu estou gostando bastante da mitologia que a Lita de Rocha está dando para o livro. Ele está repreendendo. O livro é narrado tanto pela Franny quanto pelo Luke, que é o demônio apaixonado. Está bem divertido de se ler, já que a Franny não é uma típica mocinha. Na verdade, ela é até meio piriguete. E ela meio que gosta de ser meio piriguete. Mas, enfim... Eu sempre tive vontade de ler esse livro, mas eu estou olhando agora. e eu vou compartilhar uma coisa com vocês, eu não sei se só sou eu, mas se você é garoto, qual é a primeira coisa que você lhe ver nessa capa aqui? Porque eu sempre olho com ponto assim, e falo, caramba... Enfim, quando acabar... de ler Personal Dermons, eu falo o que eu estou achando para vocês deles. Além de Personal Dermons, eu ainda estou naquele meu calvário com o Divergent. Eu não avancei muito desde que eu falei para vocês aqui no primeiro vídeo. Já que, como vocês podem ter visto, eu preferi me dedicar a outros livros que eu estava realmente gostando. Não sei quando eu vou acabar. Eu espero acabar ele ainda esse ano, mas a situação está difícil para o lado da Veronica Rowe. Não está muito boa, não. Enfim, foi isso que eu li. É isso que eu estou lendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que esse vídeo ficou bem grande, bem grande mesmo, mas eu tinha muita coisa para falar, muita coisa para mostrar aqui. Como eu sempre falo aqui no final, se gostou do vídeo, dá o curtir aqui embaixo no botãozinho, dê o like, não se inscreva de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para sempre estar recebendo as atualizações aqui do canal. Não deixe também de deixar seus comentários se você já leu alguns livros, se você quer ler alguns livros, para a gente compartilhar como sempre. Compartilhamos, né? E não deixe de dar também seu feedback sobre o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que sempre assiste, todo mundo que sempre acompanha, tanto aqui no canal quanto no blog. Obrigado por estar assistindo mais esse vídeo até o final. E aqui foi o Rubio Neto para mais um diário de leitura do blog Amistante. Tchau e até o nosso próximo encontro.